Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza seus doidos? Fala molecada, hoje eu vou fazer um vídeo personalizando o RH8, porque as pessoas pensam, eles me pedem bastante, eles pensam que o carro, polícia passa pra mim aquele carro de 1 milhão, de 900 e pouco, porque meu level é baixo e tal. Então eu tô com esse personagem aqui, ó, eu ia até, eu tava ocupando o level dele, mas aí eu parei pra mostrar pra vocês que algumas coisas não estão desbloqueadas. Então qual é o segredo pra vocês fazer esse carro também? O segredo é vocês fazerem o máximo que der, vai até onde dá, entendeu, pra vocês tunar e personalizar o carro, tá bom? Então vamos lá, ó, o primeiro passo, ó, vamos comprar o carro, polícia, não tem dinheiro pra esse carro, cara, todo mundo consegue fazer um carro LG retro personalizado, LG, esse daqui, ó, todo mundo consegue, cara. Se você fizer uma missãozinha, você coloca uma peça nele, se você fizer um negocinho, você coloca, ó, vamos colocar nessa garagem aqui, ó. Primeiro, que ele já começa sendo grátis, é, polícia, mas você tá com 3 milhões e 600, beleza, você gasta o que você tem, cara, o principal que você vai precisar, você vai precisar, eu acho que a mudança dele pro outro modelo já é 900 pau. Então, pra começar um milhãozinho, você vai ter que ter ali, entendeu? É foda, molecada, acho que a gente vai gastar uns 2 pau e meio, vai gastar um dinheiro ferrado pra fazer um carro de 900, só que você vai poder duplicar ele, entendeu? Outra coisa, ele não vai, ele não, o seu, não vai valer, é, 980, 990, 970, ele vai valer 700, 800, tá ótimo, cara, você vai duplicar ele, você vai duplicar, entendeu? Não tem nem o que você reclamar, não precisa o carro valer um milhão, não, cara, é, o que ele valer já tá bom ali pra você, entendeu? Mano, molecada, eu vou esperar entregar o carro, assim que entregar o carro, a gente te vê lá na Bênis, tá bom? Fui. Pronto, molecada, meu carro chegou, vamos entrar aqui. Como é de lei, né, os carros vêm batendo pra gente, pra chegar aqui a gente vai perder uma grana. Olha só, se alguém souber do que vale mais ou vale menos, me avisa, tá bom? Porque eu vou tonar do meu jeito, depois a gente vai ver quanto que vale, tá bom? Eu acredito que tem que ser tudo no máximo, tem que ser tudo no máximo. Eu vejo uns caras pôs estampo, umas coisas diferentes aí, mas eu não sei, então vamos lá, vamos fazer do jeito que eu sei. E vocês vão fazer o que o dinheiro der, mas façam o carro de vocês também, tá bom? É importante ter esse carro no jogo, tá? Então vamos lá, melhoria. Tá barato, ó. Ó, tá com desconto. Aí, molecada, aproveita, hein? Aproveita. Ó, então vamos lá. Aí, ó, já tá aí já, já tem alguma coisa. Vamos lá, blindagem. Ó, eu não consigo ir, porque eu não tenho level 100. Então eu vou aqui, ó, 80%, tá bom? Ó, vamos lá, freio. Tá legal. Para-choque. 14,900. 11,700, tá bom? Vamos lá. Molecada, vocês estão vendo que aqui tem umas pegadinhas, ó? Tá vendo aqui, ó, remover, malha, ó. Essa aqui, ó, malha de proteção, ó, tá 12,420. A de baixo aqui tá 13,110. Cuidado que vocês vão ver umas pegadinhas, hein? Tá bom? Aí, por isso que o carro, às vezes, acaba saindo mais barato. Não é o caso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo. Então, 13 aqui. Então vamos aqui, meu, 13. Beleza. Eu tenho que ficar de olho, porque eu sou meio ceguinho assim, ó. E tem pegadinha. Eu sei que tem pegadinha, cara. Voltar aqui, chassi, já calma a mente de farol. Faróis. Aqui, ó, 10,600. Vamos lá. Então aqui, tudo normal, ó. Então vamos aí, para a lama. Pronto. Motor. Capa de polícia. É, aqui não tem jeito, né, cara? Aqui a gente vai cair no mais caro mesmo. Só vai olhando assim, para ver se a gente não entra em alguma pegadinha. Vou mostrar para vocês. Não tem. Escapamento melhor, explosiva que eu não faço nada, graças de radiador. A mais cara é essa. Vamos tomar um capô. Cozina. Cozina. Padrão, essas aqui é mais caro, né? Que é 90 mil. Ó, essa aqui, ó. Então, vamos colocar ela. Vamos lá, interior, esse desacabamento aqui é um termo de saco fazer isso, tá louco? Cor interna, vamos ver a cor mais cara. Ó, tá vendo aqui, se eu fosse na última aqui, ó, seria 435, ó. Mas não é mais cara, mais cara é a roxa, ó. 6,250, ó. Pelo menos vamos de ó, tá vendo? Ali já é uma pegadinha já, cara. O cara que vai colocando tudo no último lá, ó, já dança. Minha apelite, a mediação é um centavo. É, um centavos que se você vender 10 carros, acaba se tornando um dinheiro grande. Vamos lá, porta. Onde é o interior? Banco. 19, café, volante. 22, né? E o zero? Se quiser que não bora, não é o zero. Será que aqui também tem? Não, verde lima, mais cara. 6,250, não tem nada mais cara. Esses negócios de cor assim que ele quer, ó, aqui, 6,250 tem a roxa também, ó, viu? Não, é a mais cara mesmo. 6,250. Pode ser, eu vou pro Verde Lima, tá? Vou pro Verde Lima. É, Santo Antônio, 3,600, tá? Acabamos nessa parte interior chata, luzes, faróis, mais caro, kit, milhão, com um pouquinho de 30 mil, coro, 20 mil. Tá, faltou aí, não sei lá. Vamos lá, estampa. 39,600. É, estampa mais cara ela, né? 39,600. Prevenção, aqui já tem placa, suporte de placa. Mais cara, placa. Ah, molecada, outro detalhe, ó. Já vou fazer com a placa personalizada, ó. Beleza? Pra quando eu for, ah lá, for duplicar, eu já tenho placa personalizada já, tá? E a mais cara é essa amarelo no preto, tá? Então beleza. Pintura. Cara, aqui eu me perco um pouco, porque, ó, o cromado, 25 mil, ó. Comando, 25. Metais. Ó, o ouro é a cor mais cara pra mim, 50 mil, ó. Só que eu não tenho pra desbloquear 50 mil. Eu não tenho, vamos ver o que tem aqui no, deixa eu ver, metade, que deve ser os mais caros. Mais caro aqui, ah, não tem, cara. Por isso que eu acho que a cor mais cara aqui, a segunda mais cara que a gente pode pôr, ou é cromado ou é comando. Entendeu? Na minha opinião, metais, 10 e pouco. Vamos ver aqui, fosco. Não tem nada, nem chega a 20, comando eu já sei. Então, ó, nada, nada, chega ao preço, o ouro, 50. Depois do ouro é o cromado, aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Tem o cromado, 25 mil, e a cor do seu comando também, molecada. A cor do seu comando deve valer 25 milhões. 25 mil, 2.500, sei lá que porra de dólar é isso. 2, 2, é, 25 mil dólares. É, se for falar em dólar, mas eu não moro nos Estados Unidos. Então, é 25 aqui pra mim, tá bom? Então, 25 mil e o cromado, 25 mil, qual que fica melhor? Vou pôr o comando, cara. Vou puxar a sardinha. Aqui, cor, segunda, é, vamos pôr também comando, eu não sei onde entra aí. Onde entra? Ah, lá atrás, ó, aqui, ó. Ó, então, ó, são 12.500. Cor interna. Já fiz, já, né? Já fiz, já, né? Já fiz, já, né? Lembro do comando, lógico, eu vou pôr. Volto aqui, pintura, teto. Colocar o teto, teto. 2.850, tá? Ah, ó, se eu fosse vender esse carro agora, ele, vocês têm que ver que vai acabar depois de amanhã, terça-feira, tá bom? Tá tudo com desconto, tanto pra comprar, como pra vender. Eles tiram o preço do teu carro e tiram o preço das coisas dele também. Então, 6.600 e pouco. Eu não vou poder mostrar na íntegra, mas eu acredito que vai chegar lá quase nos 900, tá bom? Vamos ver. Saia. 14.500, pode. 18.550, mais caro. Suspensão. O tubo, quando você ganhar mais 20 corridas, eu acho que são 50 corridas. As corridas que eu tenho no canal, que é facinho, 9 segundos, tá aí na descrição, tá, molecada? Então, quem quiser desbloquear algumas coisas, tá aí. Roda, roda, realmente, molecada, eu não sei. Olha, vamos aqui, então. A da Bênis, a mais cara, é R$ 75 mil, correto? R$ 75 mil. Então, tá, vamos voltar aqui. Originais, R$ 50 mil, ó. R$ 50, R$ 40. Então, a roda mais cara, por enquanto, que a gente tem é essa daqui, ó. R$ 75 mil. Vamos ver aqui, de luxo. A de luxo, mais caro, R$ 25 mil, né? Não vou nem olhar mais. Vamos ver a aro cromado. R$ 83 mil. Então, estamos ganhando isso aqui, ó. Carbon S Racer. Estamos ganhando nessa roda aqui, ó. R$ 83.605, é a roda mais cara que tem. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Aro cromado. Então, a gente já tem R$ 83 mil. Vamos ver aqui, a B não tem cromado também não, né? Não, não tem nada a ver. Então, já temos uma roda de R$ 83 mil, ó. Cromado aqui, ó. Eu acredito que nada vai... Ah, deixa eu ver aqui, não. Ah, molecada, roda grátis. Nem perca seu tempo, não coloca, tá bom? Não coloca que não vai ter valor. Assim como você não vai pagar nada, ela não vai valer nada. Tá bom? Potente. Vamos no cromado. Vamos ver, ó. R$ 73. Caramba, eu não sabia que o cromado... Eu não sabia que o cromado valia uma prata legal assim, não, cara. Esportivo, cromado, vamos... Ah, tá grátis mesmo, olha. Caminhonete, cromado... R$ 76, R$ 70, R$ 80, ó. Caramba, é o mesmo, moleque, ó. R$ 82, ó. Ó, tem que procurar, cara, ó. Procurar, que se não procurar... Olha, cara, legal. Vamos ver essa aqui, turnada. R$ 78. Não acredito que vai ter nada mais caro que isso, não. Não, não tem. Vamos ver, deixa eu ver a originais aqui, só pra... Não. Originais, não. Então, pra mim, a mais... A mais cara foi essa daqui mesmo, da... De luxo, cromada, essa aqui, ó. Carbon S Racer, ó. Então, vou colocar ela. Vamos voltar aqui, conjunto com cor... É, porque cromada não vai ter nada. Design do pneu, tem. Melhorias, R$ 25 mil, tem. Fumaça, vamos pôr mais cara também. R$ 25 mil. Volto aqui. Janela. Pronto, pretão. Acabou, molecada, ó. Fiz o que o meu dinheiro deu. O que eu tava vendo aqui também, molecada, olha só. Eu tava com R$ 3.600.000. Então, pra fazer esse carro, eu ainda tenho R$ 2.000.000 lá. Eu gastei R$ 1.600.000. Cara, eu acho que menos do que isso, é a melhor oportunidade, quem tem o dinheiro aí, pra fazer um carro desse agora e deixar guardado, tá bom? Ah, vamos ver pra vender quanto que ele tá. Cara, esse não. Ó, mesmo assim, molecada, ó, tá com desconto. Eu não tunei no máximo, porque meu level não dava, falta desbloquear mais coisas. Mas, mesmo assim, R$ 772.000.000. Eu acho que esse carro vai bater os R$ 900.000 e pouco. Entendeu? Então, ele tá tunadaço mesmo, cara. Molecada, eu não manjo nada de GTA. Eu tô aprendendo com os inscritos, tô aprendendo com meus amigos. Entendeu? Eu não sou o dono da verdade, não. Eu vejo o canal dos outros caras, canal grande, eu assisto, os caras falam e tal. Mas, eu fiz do meu jeito, entendeu? E ele tá valendo R$ 700.000 e pouco. Então, eu acho que eu não tô muito fora da realidade, não. Mas, se você vê alguma coisa e fala, não, polícia, muda isso, muda aquilo, ou você fez isso errado, pode pôr nos comentários aí, tá bom? Toda crítica construtiva é bem-vinda, tá bom? Então, molecada, ó, é isso aí que eu queria passar pra vocês, tá? Eu queria mostrar que esse carro, você não precisa ficar esperando alguém te doar. Você mesmo vai montando o seu devagar. Aproveita. Se você tiver R$ 600,00, corre lá. Corre lá agora, molecada. E vem, já transforma o teu, já que você vai pagar bem mais barato, molecada. Só pra transformar esse carro aqui a R$ 900,00. Então, aproveita, não perde essa chance não, tá bom?